E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E pra você que ainda não é inscrito, então já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações no YouTube, para que você não perca nenhum conteúdo deste canal. E aproveite, já vai deixando aquele like maroto, que é pra ir fortalecendo o nosso canal cada vez mais por este mundão afora. Galera, é, novidades após o After Patch, mais um né galera, é, do glitch da gente estar duplicando solo. Então, presta atenção que a gente precisa do modo de mira diferente. Então vai lá no modo história ou no modo criador e troque o modo de mira. A gente vai precisar, obviamente, do bunker. Qualquer bunker da cidade de Los Santos vai dar certo. Vamos precisar também do nosso fliperama. É, tem que estar com a garagem ativa, tá galera? E lá dentro, deixe em veículos grátis, pode ser RH-8, Fágios ou carro de NPC, pois estes veículos a gente vai estar perdendo. O centro de operações móvel e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E lá dentro, vocês vão deixar aqui o veículo que vocês vão estar duplicando. Seja ele o Isse Futuraço, o Islanvan, elege personalizado, ok? Alguns veículos lá da arena, tá galera, que tem um retorno, tá? E a gente não perde quando a gente duplica, ok? A gente pode vender pelo mesmo valor do original, tá bom? Estou duplicando este carro só mesmo para uma demonstração, mas utilize aí, recomendado, o Isse Futuraço. Beleza? Que vale aí aproximadamente 2 milhões de dólares, insanamente. Bom galera, vou deixar o veículo aqui, já tirei do centro de operações móvel, tá? Vai ficar aí, e aí eu vou abrir o menu de interação e vou forçar aqui no traje para forçar o save. Quem for fazer o teleporte, tá galera? Então, abra o menu de interação. Vamos estar vindo aqui embaixo em opções de ocultar, ok? Serviços, cliquem, todos os serviços têm que estar personalizados, o restante exibir, eventos também, a mesma coisa, tá? E outros, segue aí os demais, beleza? Quem não for fazer pelo teleporte, pegue um veículo de chefe ou um carro de NPC e vá até o Fliperama. Mas nunca peguem um veículo pessoal. Eu vou abrir o mapa, vou clicar em uma missão que esteja próximo aqui do meu Fliperama. Vou clicar para entrar na missão e, nesta hora, a gente vai lá na comunidade do Capitão Caverna. Cliquem em qualquer jogador. Eu repito, não precisa ser amigo para estar dando joy em qualquer jogador lá da comunidade, ok? Só tem que ser com modo de mira diferente. Então, clica aí para entrar em qualquer sessão de algum jogador, tá? A gente vai confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Já estamos teleportados aqui, bem próximo, né? Do nosso Fliperama. Então, vou dar uma acelerada aqui. A gente vai entrar, tá, galera? Pela porta da garagem, exatamente. Porque fica mais fácil da gente estar abrindo, né? Já de uma vez, aquela porta lá do subsolo, né? Esta aqui do escritório, ó. Então, ela já abre automaticamente e vamos lá para o bar. Presta atenção aqui, tá, galera? Olha só. Vou ficar em frente aqui aonde me dá a seta para a direita para tomar uma bebida. Vou colocar primeiro seta para a direita e vou seguir o jogador que a gente está seguindo com modo de mira diferente. Ó, seta para a direita, ok? E aí, eu vou lá rapidamente, clico para entrar na sessão de qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirmo o primeiro e cancelo o segundo. Aperto Option, GTA Online. Venho aqui em Kit Criminal. Venho aqui embaixo em Armas, ok? Venho aqui, ó, em Rifle de Elite e clico na imagem E do Camarada. Agora tem que ser rápido, tá? Olha só. Clicou na imagem do amigo aqui? Então tem que ser rápido. Option, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar, Arena de Guerra, Bomba Ball, Confirme em todos os alertas rapidamente. Option, GTA Online, Pacotes Tubarão, Carregou, Cancelem, Kit Criminal. Venho aqui embaixo novamente em Armas, Rifle de Elite. A gente clica na imagem e saiam correndo. A gente tem de 5 a 7 segundos antes que a gente seja expulso aqui do fliperama. Então, passou esse tempinho? Option, GTA Online, Kit Criminal. Venho aqui embaixo novamente em Armas. Clico no Rifle de Elite e clico na imagem. Saio correndo. É, contagem regressiva para 5 a 7 segundos. Tá, galera? Antes que a gente seja expulso, novamente eu paro e aperto Option. GTA Online, Kit Criminal. Venho aqui novamente em Armas, aqui em Rifle, tá? Na imagem e saiam correndo. Galera, agora tem que ser muito rápido. Chegou aqui, eu vou fazer mais uma vez para estar ganhando tempo. Para quem é do PS4, é o Triângulo. Para quem é do Xbox, é o Y. Ok? Presta atenção aí, galera. Triângulo para entrar no veículo. Meio corpo lá dentro ficou invisível. Seta para a direita e acelere. Tá? Se a gente sair aqui fora e o carro aparecer e sumir, é porque deu certo. Tá bom? Agora, é só voltar para o bunker da mesma forma que vocês vieram. Ou pelo veículo de chefe, ou pelo teleporte. Aí. É só mais uma alternativa, tá galera? Porque o glitch lá da boate ainda está funcionando sem maiores problemas. Ok? Então, já vai dando like no vídeo. Comentem, compartilhem e se inscrevam se você ainda não é inscrito no nosso canal. Chegou aqui dentro. Tá galera? Veja que eu tenho uma placa em branco. Tá? Entrei. Pegou a placa do Elege RH8. Então, o veículo foi duplicado. Basta agora só a gente estar salvando atrás do com aqui. Coloca o setinha da direita. O armazém está lotado. É porque o veículo foi duplicado com sucesso. Quer fazer uma nova duplicação? É galera. Então, volte com o veículo lá para a vaga única do bunker. Tá galera? Como eu disse, este é a cópia. O original foi lá para a vaga do fliperama. Tá bom? Dá para fazer com a cópia. Estes veículos não perde valor de venda. Espero que vocês tenham gostado. É só mais uma dica e mais uma alternativa. Como eu disse, o glitch lá da boate está funcionando sem problemas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.